Você quer fazer de 2024 o ano da sua aprovação? Então você está no lugar certo. Com os cursos completos SES 2024 você tem uma preparação completa para sua carreira, te deixando pronto para enfrentar qualquer desafio. Os cursos completos 2024 do SES foram desenvolvidos a partir da já consagrada metodologia Mapa. Ouvimos os seus feedbacks, fizemos algumas melhorias e estamos prontos para entregar um produto ainda mais eficaz para sua aprovação. Tudo é disponibilizado de maneira didática para que você possa seguir metas diárias sem dificuldade. Não tem segredo, você terá acesso a um cronograma com indicação diária de todas as atividades que você deve cumprir. Tem acesso a aulas, PDF, questões e mapas mentais para cada tema de aula. Mas não é só isso, os cursos completos 2024 contam com novidades exclusivas para você. Tem acesso ao nosso PDF SES que está sendo atualizado com a inclusão da lei seca, súmulas, questões e mapa mental. Faça simulados e tenha correção em vídeo de todas as questões para acompanhar o seu desempenho em cada simulado. Receba semanalmente um e-book com a atualização dos nossos tribunais superiores e fique por dentro de todas as novidades legislativas. Quer saber quais os assuntos mais importantes para sua prova? Então confira o nosso Raio-X da Carreira disponível no seu curso e direcione a sua preparação para aquilo que mais cai. Não deixe de fazer parte do nosso grupo no WhatsApp para você ficar atualizado com todas as novidades no mundo dos concursos e o andamento do seu curso. E não acaba por aí, você também terá acesso a um banco de aulas de resolução de questões das principais bancas do concurso para o seu certame. Tá esperando o quê? Junte-se à família SES e garanta a sua aprovação em 2024. Muito bem, meus amigos, é hora de estudar mais Direito do Trabalho comigo, na veia. Vamos lá, conversar um tema altamente cobrado. Hora de falar delas, pode chegar. Proteção ao trabalho da mulher. Muito bem, quando a gente lembra do artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, ele consagra um princípio muito importante, que é o princípio da igualdade. Ele destaca o seguinte, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. É verdade, é verdade, existe essa igualdade. Inclusive, se a gente for no artigo 7º, 20 da Constituição, ele ainda fala, proteção ao mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Por quê? Porque, embora a gente tenha essa igualdade, essa ideia do princípio da igualdade, a gente tem que lembrar o seguinte, em alguns momentos no contrato de trabalho, a gente vai precisar fazer uma certa diferenciação, óbvio. A mulher vai engravidar, a mulher vai amamentar, então tem que ter a licença maternidade, enfim. Então temos situações um pouco peculiares para aquele contrato em si, em alguns momentos. Então, isso que a gente conversa falar aqui no nosso direito de trabalho, por isso, essa proteção tem que ser muito bem estendida e foi pelo nosso legislador. Inclusive, criando na própria S&T um capítulo próprio destinado ao trabalho da mulher. Então, eu dividi alguns pontos, alguns tópicos, é muita coisa para a gente falar, para ficar mais didática. Complementação, você faz pelos livros, nossos livros, direito de trabalho, está lá atualizadíssimo, professor Renato Saraiva, ou também outro material que você tenha atualizado, vai ajudar bastante. Eu fiz aqui tópicos para ajudar a nossa didática de aula. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero falar com vocês é a proteção à maternidade, óbvio. Por quê? Porque os direitos que asseguram a proteção à maternidade, a gente está falando de maternidade tranquila. Eles não são voltados apenas para gestantes, mas sim para toda a sociedade. Por isso que a proteção à maternidade é capaz de fazer uma diferenciação em relação aos contratos em geral. Da mesma forma, durante algum período, a mulher tem direito a consultas médicas e demais exames complementares, pois eles estão aqui. Ou seja, durante o período gestacional, durante a gravidez, o que vai ser garantido para a empregada gestante? A dispensa ao horário de trabalho, pelo tempo necessário para que ela realize, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares. Então, ela vai ter assegurado esse direito durante o período gestacional. A gente não sabe como é que vai ser a gestação, qual a atividade que a mulher trabalha, enfim. Então, o legislador assegurou também uma transferência de função em alguns períodos. Então, vai ser assegurado para a mulher transferir a sua função quando as condições de saúde assim o exigirem, sempre garantindo a ela, isso é importante, a retomada função anteriormente exercida logo após o retorno ao trabalho. Então, ela lida uma atividade insalubre, ou algo que está fazendo mal, ou a gestação não é uma gestação tranquila. Então, vai trabalhar numa atividade mais tranquila, menos estressante, atender o público é muito estressante, ela faz atendimento. Então, coloca ela no escritório. Então, estou transferindo durante a situação gestacional. Cessou aquela causa, ela tem assegurado direito a voltar à atividade exercida anteriormente. Tá bom? Joia! Lembrar do aborto não criminoso, do artigo 3, 9.5 da CLT. A mulher vai ter direito a um repouso, a um descanso remunerado de duas semanas na hipótese do aborto não criminoso. Então, vai ficar assegurado ela o direito de retornar na função que ela ocupava antes do seu afastamento, só para ela, de fato, descansar um pouco durante esse período. Tá bem? Vamos seguir. Intervalos para amamentação. Artigo 3, 9.5 da CLT. Vai ser assegurado dois intervalos de meia hora cada um, até que o filho complete seis meses de idade. Então, dois intervalos amamentação de meia hora cada um, até que o filho complete seis meses de idade. A gente pode prorrogar esse prazo, vou colocar prorrogação, pode, vou colocar aqui, pode, se a saúde, se a saúde, se a saúde do filho exigir. Se a saúde do filho exigir, exigir, pode existir sim uma prorrogação. Beleza? Joia. Adoção. No caso de adoção, o que acontece? A lei, vou colocar aqui, ó, 13.509 de 2017, ela passou a prever que a mulher que irá direito a um intervalo mesmo na hipótese de adoção. Então, mesmo que seja adoção, a gente tem também esse repouso, essa hipótese do intervalo amamentação, tá bom? Gente, o tema aqui é importante, então eu quero passar o dispositivo com você. Olha aqui, artigo 396 da CLT, ele fala assim no seu carto, para amamentar seu filho, inclusive se há divino de adoção, até que se complete seis meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a dois descansos especiais de meia hora cada um. Parágrafo primeiro. Quando exigir a saúde do filho, o período de seis meses poderá ser dilatado a critério da autoridade competente. Esse parágrafo segundo é interessante, ele fala assim, os horários de descansos previstos no capítulo de artigo deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. E é verdade, porque vamos pensar aqui nos grandes centros urbanos, dois intervalos na jornada de meia hora cada um. Se eu moro no Rio de Janeiro, São Paulo, a depender da distância, dá para ela ir e voltar? Não dá. Então isso pode ser pactuado, o negociado chegar mais tarde, sair mais cedo, entre a empregada e o empregador. Tá bom? Boa! Vamos tocar o barco aqui. Locais para guarda dos filhos, durante a amamentação. O que acontece? Qualquer estabelecimento tem que ter essa obrigatoriedade? Não. Diz o legislador que os estabelecimentos com pelo menos 30 mulheres, com mais de 6 anos de idade, claro, devem ter um local apropriado para que seja permitida a empregada guardar sob sua vigilância, assistência do seu filho no período de amamentação. Quando andou essa aula, o trabalho da mulher, um presencial, eu falo sobre esse local para guardar o filho durante a amamentação, aí as aulas presenciais são divertidíssimas, né? O pessoal fala assim, só se dentro do armário, que a empresa me dá um armário para isso, não tem nada disso lá, Rizete. Por que que não tem? Porque nós temos os convênios, gente. Não pode ser os convênios. O empregador, isso aqui é mais, né, a realidade, ele tem a opção de manter convênio com a entidade pública, com entidades privadas, para suprir essa exigência de ter uma creche. Porque se tem uma creche, lógico, para guardar, não é um armário, eu estou brincando, como aluno brinca. É uma creche, um local apropriado no estabelecimento para guardar o filho dos empregados. Não vai ter, não vai ter. Então ele pode fazer convênios, tá bom? Eu deixei para vocês aqui, para o dormir sossegado essa noite, um informativo 244 TST. É o informativo da segunda turma, né? E esse informativo, ele diz o seguinte, ele é específico lá para o shopping center. Ele diz que apesar do shopping center, depois vocês olhem com calma, não serem empregadores dos empregados, né, dos empregados que trabalham nas lojas, eles são diretamente beneficiados pelas atividades, e é verdade, desenvolvidos pelo lojista. Se não tem lojista, não tem shopping funcionando. Então, dessa forma, a segunda turma do TST estendeu ser dever de fornecimento de creches para o shopping center, tá? Isso aqui é um ponto interessante para ser bem debatido e bem discutido. Legal? Jóia. Vamos então agora para os prazos. Licença maternidade. A licença maternidade, vem cá comigo, ela compreende um afastamento remunerado das gestantes com duração de 120 dias. Eu vou te dar uma dica. Vou ter o cifrão aqui. Pensa assim, a licença maternidade, a empregada ganha para cuidar da criança. A estabilidade da gestante é outra coisa. Asegura ela não perder o seu emprego de forma imotivada durante algum período. Sempre um termo inicial e um termo final. Licença maternidade. Ganhar para cuidar da criança, tá? Coloquei o cifrão aqui. Esse direito aqui está previsto na Constituição, no artigo 7º, lá no inciso 18 da nossa Constituição, que vai assegurar. Beleza? Agora, preste atenção. Na CLT, a licença maternidade, ela vem no capítulo da mulher, lá do 392 ao 392C. E vale ressaltar aqui que esse direito, a licença maternidade, ele tem impacto na seara previdenciária em relação ao seara maternidade, né? Regulamentado pela lei 8.213. Então, tem impacto forte na área previdenciária também. Essa licença pode ser ampliada? Veja, os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados em até duas semanas cada um, mediante testado médico. Supressão ou redução? Vedado. É vedada a supressão ou redução da licença maternidade, 611ab, inciso 13. A reforma trabalhista veda completamente que a licença maternidade seja objeto de instrumento coletivo para reduzir ou suprimir esse direito. Se a hipótese for de adoção ou guarda judicial, ora, adoção ou guarda judicial 392A da CLT vai assegurar também o direito à licença maternidade 120 dias. Ressalta-se aqui que essa licença somente pode ser concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda ou adotante, de guarda, né? Ou adotante ou guardiã. Tá? Só. Só. Guarda conjunta. Pergunta muito isso, né? Veja, se a guarda judicial for conjunta, apenas um dos adotantes vai ter direito à licença. Aliás, mesmo que o adotante seja do sexo masculino, ele passa a ter direito, sim, à licença remunerada de 120 dias. Ok? Prorrogação da licença maternidade. É possível prorrogar? Sim. Eu posso prorrogar a licença maternidade, lei 11.770 de 2008, se eu preencher dois requisitos. Primeiro, empregada de pessoa jurídica que tem aderido ao programa de empresa cidadã. Então, você é empregada de uma pessoa jurídica que aderiu ao programa empresa cidadã. Esse é o primeiro ponto. O segundo, tem que existir o pedido de prorrogação pela própria empregada, até o fim do primeiro mês após o parto. Gente, muitas vezes, na realidade, a mulher não pede prorrogação. Em vez de voltar com medo daquele fantasma do desemprego. Essa é a grande verdade. Então, nem sempre a gente tem aí essa ideia prúdica, às vezes. Ah, que vai prorrogar, que quer prorrogar. Depende muito da situação específica. Bom, vamos lá. Colocar os pincos nos is. Licença maternidade, 120 dias. Posso prorrogar a licença maternidade? Posso. Se a empregadora tiver aderida ao programa empresa cidadã. Se tiver o pedido de prorrogação da própria empregada, até o fim do primeiro mês após o parto. Ok? Aí eu prorrogo por mais de 60 dias, totalizando aí 180 dias de licença. Muito bem. Quais são as exigências para essa prorrogação? Durante a prorrogação da licença, é importante, tá? A empregada, óbvio, ela não pode exercer atividade remunerada. Durante a prorrogação, você não pode exercer atividade remunerada. E a criança não pode ser mantida em creche. Não pode. Não faz sentido. Senão você vai perder a prorrogação. Beleza? Benefício para o empregador. Tem? Tem. Em contrapartida, as empresas tributadas com base no lucro real, elas podem deduzir, senão não teriam inscritos no programa Império Cidadã, claro. Elas podem deduzir do imposto devido o total da remuneração paga nos dias da prorrogação. Ok? Pagamento do benefício salário de maternidade. Em regra, quem paga o benefício é o empregador. Ele vai ser reembolsado pela Previdência Social com recomenda de contribuições previdenciárias. Para as empregadas de microempreendedor individual e para as demais seguradas da Previdência Social, o benefício é pago diretamente pela Previdência Social. Cuidado com isso. Beleza? Jóia. E as empregadas domésticas? Eu não coloquei aqui, mas me veio aqui na mente. A doméstica. A doméstica tem assegurado? Tem. A empregada doméstica vai ter assegurado também o licenso de maternidade. Mas, vi de lá o artigo 25 da Lei Complementar 150 de 2015, ressalto que esse direito, ele era assegurado até mesmo antes da Emenda Constitucional nº 72 de 2013, a famosa PEC das domésticas. Bom, falando da licença maternidade, vamos falar agora sobre a estabilidade das gestantes. E aí, lembrando, licença maternidade é ganhar para cuidar da criança. Já a estabilidade, não. É assegurar um período inicial, período final, para que a mulher não perca o seu emprego de forma imotivada. Então, como forma de proteger o mercado de trabalho da mulher, essa é a grande verdade, bem como garantir uma gestação tranquila, empregada, gestante, ela possui estabilidade provisória que vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Isso está no artigo 10, em inciso 2, a linha B, lá do ADCT, que é o Ato de Exposições Constitucionais Transitórios, vai ficar no finalzinho da Constituição Federal de vocês. Então, lá nós temos desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Durante esse período, a mulher não pode ser dispensada de forma injustificada, salvo, é óbvio, se cometer uma falta grave. Empregada adotante tem estabilidade? Sim. A empregada adotante também tem assegurado o direito à estabilidade provisória da gestante. A lei complementar, que é o número 146, ela criou uma estabilidade remanescente. Entendeu essa lei complementar que o direito à estabilidade provisória, do artigo 10, lá do ADCT, no caso de falecimento da genitora, aquele que detiver, é aquele, não é parentesco apenas, tá, gente? Aquele que detiver a guarda de seu filho, independentemente de ser pai ou companheiro da empregada, vai ter assegurado também essa estabilidade. Joia? Legal. Data inicial da estabilidade. O ADCT fala que é desde a confirmação da gravidez. De acordo com a jurisprudência trabalhista sobre o tema, é a data concepção, com o correspondente, que corresponde, né, aumento em que o espermatozóide fecunda no óvulo, enfim, dando início lá ao processo gestacional. Mas, isso não vai ser perguntado na sua prova, tá, vai ficar tranquilo. E se perguntar, vai perguntar como está no ADCT, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Posso exigir exames? Veja, os exames que confirmam a gravidez, eles vão exercer aqui a função apenas de declarar a situação pré-existente, tá, isso é até próprias decisões do TST. Tem uma súmula aqui, até confirma isso pra gente, que é a súmula 244, no item 1, que ela fala assim, ó, o TST. O desconhecimento do estado gravídico do empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. Traduz isso daqui pra mim, hein, Zé? Agora, pouco importa se o empregador conhece ou não o estado gravídico da mulher. Entende o TST, que se ela está grávida, ela tem estabilidade. Não importa se o empregador conhece ou não conhece o estado gravídico. Muitas vezes nem a própria mulher sabe que está grávida. Então isso não se discute. Vamos embora. Termino o contrato da empregada gestante. E aí? Veja, na hipótese, dispensa por justa causa, tudo certo. Não há nenhuma exigência aqui de nada. De nada. Terminou o contrato da gestante, terminou. A assistência sindical na demissão é necessário? Veja, a reforma trabalhista acabou com a necessidade de você homologar as verbas decisórias no sindicato ou no Ministério do Trabalho. Todavia, o artigo 500 da CLT não foi impactado. Ele diz claramente lá que o pedido de demissão de empregado estável só vai ser válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato. Isso não houver no Ministério do Trabalho ou da própria JT, o Ministério do Trabalho. Então cuidado com isso. A gente não pode sair riscando o dispositivo. De novo, embora a reforma trabalhista tenha encerrado com a necessidade da homologação obrigatória do termo de rescissão do contrato de trabalho perante o sindicato, é verdade, está no quadro 77 da CLT, o artigo 500 permanece, dizendo que se o empregado pede demissão, pede demissão para demissão, e ele é um empregado detentor de estabilidade, por exemplo, a gestante, só será válido com a assistência do sindicato. Legal? Joia! Extinção do estabelecimento contra a estabilidade da gestante. Veja, nesse caso o empreendedor tem que pagar todas as verbas trabalhistas como se estivesse dispensado sem a justa causa. Por quê? Porque os gistos do empreendimento vão correr por conta do empregador. Estabilidade não é herente ao cargo, é uma situação pessoal daquele empregado. Legal? Joia! Olha aqui essa súmula 244, tem dois no TST, para a gente reforçar essa hipótese aqui, se a dispensa ocorre durante o período estabilitário. O que vai acontecer? Olha essa súmula aqui, 244, no item 2. A garantia de emprego a gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período da estabilidade, reintegração. Do contrário, a garantia restringe seus salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. Joia? Joia! Então, durante o período estabilitário. Então, fui dispensado durante a estabilidade. Qual é o meu pedido? É o único, é a volta, é a reintegração. Legal! Se eu só ajuizar a ação, respeitei, lógico, os prazos prestacionais. Mas, após o período estabilitário, meu pedido de reintegração é de volta, não faz sentido. Nesse caso, o seu pedido restringe-se aos salários e demais direitos não conquistados durante o período estabilitário. Ficou claro isso? Então, eu posso ajuizar uma ação após o período de estabilidade? Claro que pode! Claro que pode! Não é litigância de má fé, nada disso. Desde que você respeite os prazos prescricionais, gente. OJ pra isso. Tem? Tem. 399. Olha lá, ó. TST. O ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do exercício de leito de ação. Claro que não! Pois este está submetido apenas ao prazo prescricional. Prescção bienal, prescção quinquenal. inscrito no artigo 729 da Constituição, serão devida a indenização, desde dispensa até a data do término do período estabilitário. É bem diferente. Legal? Joia! Renzete. Se a mulher engravidar durante o contrato de trabalho por prazo determinado, aquele da CLT, contrato de experiência, por exemplo, ela vai ter a estabilidade? Foca na prova! Foca na prova! Vai! Súmula 244, item 3 do TST, é a pergunta campeã, viu? Olha lá, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, previsto no artigo 10, inciso 2, alínea B do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Mas eu vi o julgado, eu também vi. Eu também vi. Mas foca na tua prova objetiva. Gabarito, súmula 244, item 3 do TST. Legal? Duas não. Algumas situações que eu vou chamar a atenção de vocês aqui. Primeiro, gravidez durante o período do aviso prévio. Não importa. Se é empregado engravidar durante o aviso prévio, trabalhado ou indenizado, o artigo 391A, CAPT, da CLT, assegura também a estabilidade provisória no emprego. Trabalhadora temporária. Não é igual o que você acabou de falar? Não. Eu falei da Súmula 244, item 3, do contrato por prazo determinado previsto na CLT. Empregador contratando diretamente o empregado. Aqui, trabalhadora temporária tem estabilidade? Temporária aqui é terceirização. E a gente tem uma tese firmada em incidente de assunção de competência, lá em 2019, que diz o seguinte, é inaplicável ao regime de trabalho temporário disciplinado, lá na Lei nº 6.019, de 7.4, a garantia de estabilidade. Então, a trabalhadora temporária não tem estabilidade. Temporária não tem estabilidade. É terceirização isso. Não tem nada a ver com o contrato por prazo determinado estampado na CLT. Cuidado com isso. Legal? Joia! E eu trouxe também, pra gente conversar, uma decisão da quarta turma do TST, depois vocês podem olhar. A quarta turma do TST, ela entendeu o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal somente assegurou estabilidade na hipótese da dispensa sem justa causa. Isso é uma decisão. Pra gente pensar, assim a gestante não teria estabilidade no pedido de demissão, na dispensa por justa causa, no término do contrato por prazo determinado, entre outras. É coisa pra se pensar mesmo. Beleza? Teste de gravidez, eu posso exigir? Veja, é possível exigir o teste de gravidez no término do contrato de trabalho, por exemplo? Veja, lá nos termos da CLT, cuidado com o foco da objetiva, é ilícita a exigência, é ilícita, perdão, ilícita a exigência de teste ou exame de comprovação de gravidez no momento da admissão ou durante a permanência do contrato de trabalho. No entanto, a gente não vê na CLT, e se é verdade, nenhuma menção à possibilidade de realização desse teste no término do contrato. Todavia, a Lei nº 9.029, de 1995, ela estabelece que a exigência configura crime se realizada para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção. Então, de novo, vai ficar sempre aberto esse ponto, só pra vocês pensarem, de repente uma questão aberta, foco na letra da lei, admissão e permanência. Beleza? Empregada gestante em atividades insalubres, perigosas, período noturno, como é que faz? Afastamento de gestantes, lactantes, em atividades insalubres, e aí? Veja, olha só, atividades insalubres, perigosas, noturnas, podem ser desenvolvidas pelas mulheres? Podem. A proibição para esses trabalhos, para as mulheres, não mais existe. Vai ficar claro isso daqui. Agora, há, contudo, restrições ao trabalho da gestante e da lactante em atividades insalubres. Então, fiz um quadrinho que eu acho que vai ajudar bastante a gente. Olha só. Empregada gestante que trabalha em atividade insalubre em grau máximo, afastamento obrigatório. Check. Gestante que trabalha com insalubridade em graus médio ou mínimo, afastamento com atest... Calma, não sofre atestado de médio de confiança da mulher. Inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2019, o plenário, por maioria dos votos, decidiu pela inconstitucionalidade... Esse é o artigo 394-A da CLT. Exatamente no trecho que exigia a apresentação do atestado médico de confiança da mulher. Tá? Em suma, com essa decisão, as empregadas gestantes e lactantes sempre, 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 deverão ser afastadas das atividades insalubres, independentemente do grau da nocividade. Então, aqui, ó. Lactantes em qualquer grau, só... Não, tem atestado nenhum. É afastamento imediato. Tá bom? É o 394-A da CLT que a gente já falou. Então, ninguém precisa ficar aqui se debruçando nele. Ficou claro isso? Legal? Joia? Bom. Aí, é importante a gente parar, pensar, ver todos esses pontos, porque são pontos muito importantes. Às vezes, buscar uma novidade, uma atualização, né? Com uma inconstitucionalidade. Faz uma diferença grande, até para fazer uma redação, de repente, de uma questão discursiva, um estudo de casos, sei lá o que pode aparecer. Não é verdade? Sobre a proteção ao trabalho do menor. Renzetti, posso falar também em proteção ao trabalho do adolescente? Tranquilamente. Pode sim. A reforma trabalhista, ela não impactou, essa primeira informação, as normas de proteção ao trabalho do menor, contidos na própria CLT. E nem poderia ser diferente, tendo em vista até a necessidade da sua tutela totalmente estampada no texto constitucional. O que se pergunta muito é um conceito, né? Deixa eu colocar aqui, desculpa. Um conceito para criança e para adolescente. Veja, no nosso país, o que acontece? O ECA, o Estado da Criança e do Adolescente, ele estabelece que criança é a pessoa até 12 anos de idade. Vou colocar aqui, tá? ECA, criança, é a pessoa até 12 anos de idade. Então, para o ECA, até 12 anos de idade, incompletos, né? Vou colocar aí incompletos. Incompletos é considerado aí criança. Já o adolescente, de acordo com o ECA, é aquele entre 12 e 18 anos. É entre, tá, gente? Não 18, não. Entre 12 e 18 anos é o adolescente. O trabalho dessas pessoas vai apresentar regras próprias, óbvio, né? Restrições, razão do desenvolvimento que eles estão vivendo, tudo isso. Então, ó, proteção integral, proteção integral, proteção e prioridade absoluta. A proteção integral da criança e adolescente, ela vai exigir do Estado, da família, da sociedade, não é só do Estado. Estado, família, sociedade, nós, o respeito aos direitos humanos desses sujeitos. Sob pena de uma responsabilização. E aí você vai ter aquela tríplice responsabilização. Estado, família e sociedade. Olha a Constituição aqui, ó. 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer. Olha a gente aqui, a profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los, salvo, toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Muito bem. Para o nosso foco, idade mínima para trabalhar, 16 anos. Oi? Eu posso ser empregado a partir dos 16 anos de idade, certo? Certo. Só não posso trabalhar em atividades insalubres, perigosas e no período noturno. Completei 18 anos de idade, eu tenho capacidade de trabalhista plena. Mas lembrar que eu posso ser aprendiz, contrato peculiar, contrato especial, contrato por prazo determinado, a partir dos 14 anos de idade. Então, a gente vai ler aqui e já vai voltar. Olha o sétimo, 33 da Constituição. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. A quem? A menores de 18. E qualquer trabalho a quem? Menor de 16. Gente, salvo como aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Cuidado com isso, tá? Então, ó, 16 anos, atividades noturnas e perigosas, fedado. É o PIN. Lembra do PIN? Não posso ser uma atividade perigosa, insalubre ou noturna. Só quando completar 18 anos de idade. Muito bem. Então, todo mundo tem 16 anos de idade? Não. Nós temos restrições de idade? Sim. Por exemplo, empregado doméstico, 18 anos no mínimo. O artigo 1º, parágrafo único da Lei Complementar 150 de 2015, que é o Estatuto e a Lei Doméstico, diz que eu não posso ser empregado doméstico menor de 18 anos de idade. Por exemplo, lá o vigilante é a idade de 21 anos de idade. Tá na Lei 7.102 de 83. A mãe social tem que ter pelo menos 25 anos. É a mulher que trabalha em casas-lares, com menores abandonados, menores infratores, 25 anos de idade pelo menos. Ok? Boa. Joia. Então, ó, pra ficar claro aqui, o trabalho proibido é o trabalho realizado por criança, por adolescente, com menos 16 anos, salvo como aprendiz, vai ser um trabalho proibido. Ou então, aquelas situações, com 16, 17, trabalho noturno, com perigosa, insalubre, aí vai entrar num trabalho proibido. Legal? Joia, minha gente. Representações artísticas, trabalho artístico. Representação artística é possível menor? Sim. Desde que ele tenha uma autorização dada pelas autoridades competentes, como uma licença, né, concedida pra criança ou adolescente de forma individual, determinado número de horas por dia, duração de atividades, condições de exercício da tarefa, então isso seria possível. Trabalho artístico, a gente vê muito criança, né, no teatro, na TV. Vale destacar que é muito comum esse trabalho artístico de criança ou adolescente, em programas de televisão, teatro. No entanto, esse trabalho somente pode ser autorizado judicialmente, caso constatado que não haverá nenhum prejuízo ao adolescente. Não pode ter prejuízo. Bom, se ele for trabalhar, como é que faz em relação à jornada? Proteção, como é que faz em relação à jornada? Adolescente possui a mesma duração do trabalho do adulto, ou seja, igualzinho aqui, gente. Oito horas diárias, não mudou. E 44 horas semanais. A diferença consiste na proibição de prestar horas extras. Você pergunta assim, menor faz horas extras? Qual tem que ser a resposta? Em regra, não. Menor faz horas extras? Em regra, não. Salvo. Se houver compensação e motivo de força maior. A compensação do menor é só por norma coletiva. O que é compensação? Trabalha-se mais alguns dias, com o máximo de duas horas extras diárias, para descansar em outros dias. Aí o empregador não paga adicional. Note que a compensação, ela deve estar prevista em convenção coletiva. Acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. E não pode ultrapassar as 44 horas semanais. Os demais empregados, aí a compensação dá de forma tácita, escrita, aí é aquela festa. O motivo de força maior, o empregado pode trabalhar o menor até mais quatro horas. Nesse caso, ele vai receber o adicional de 50%. Só que o empregador tem o dever de comprovar que é imprescindível, imprescindível, a permanência do menor. Para funcionar o estabelecimento, né? A permanência do menor. Tudo isso no artigo 414 da CLT. Tá bom? Então, força maior é o quê? É o acontecimento extraordinário, a lei e a vontade do empregador, como enchentes, incêndios, etc. Nesse caso, o adolescente pode prestar horas extras, acrescidos do adicional de 50% no mínimo, compensação ganha. Aqui, força maior, ganha. E aí pode ficar mais 12 horas. Então, 8 horas de ano normal, acrescidas de 4 extras. Só que o trabalho adolescente deve ser imprescindível ao funcionamento da atividade. Tem que mostrar isso, não adianta. Contratos simultâneos. Não tem exclusividade, então eu posso trabalhar em mais de um local. Sim. O 414 da CLT diz que se o adolescente prestar serviços a mais de uma empresa, ou seja, contratos de trabalhos simultâneos, as horas de trabalho têm que ser somadas, computadas. 4 horas em uma no máximo, 4 horas na outra no máximo, de forma que você trabalhe 8 horas diárias. Beleza? Tranquilo? Coloquei pra vocês no material algumas vedações ao trabalho do menor. E sempre lembrando que se você vê ele trabalhando em ruas, praças, localizadores, sempre com autorização do juiz. Sempre, sempre. Aqui é só leitura, tá? A gente fala o que é prejudicial à moralidade do menor. Então, coisas pra entender, coisas pra entender. Dá só uma lidinha, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Show? Ponto importante vem agora. Termo do contrato de trabalho do menor. Recibo de quitação das verbas recisórias. Veja? Uma coisa é você pagar o salário pro menor. Ele sozinho vai lá, já quitou. Outra coisa é o recibo de quitação das verbas recisórias. Pra assinar o recibo de quitação, que tem um ato muito mais complexo, com várias verbas ali, aí vai exigir o legislador a necessidade de assistência de quem? Dos representantes legais, sob pena de nulidade. Então, aqui tem que ter assistência dos representantes legais, sob pena de nulidade. Show? Jóia. Se ele pede demissão, pode ser realizado pelo adolescente sem assistência dos seus pais. Não vejo nenhum problema. Agora, se a extinção do contrato é feita pelos responsáveis, é permitida? É permitida. É permitida quando aquela atividade é menor. Quando o exercício, quando o serviço puder acarretar prejuízos à ordem física ou à ordem moral desse empregado. Legal? Regra de férias. Bom, assim como o adulto, o empregado adolescente tem direito a férias anuais remuneradas, acrescidas no terço, chamado terço constitucional de férias. Muito bem. A duração das férias vai variar de acordo, claro, com as faltas injustificadas ocorrentes no período aquisitivo. Então, veja. Você tem lá, por exemplo, um estudante adolescente. Ele vai ter direito a fazer a coincidência das suas férias com as férias escolares. Então, tem lá um estudante adolescente. Ele vai coincidir suas férias com as férias escolares. Posso fracionar as férias do menor? Hoje pode. Hoje, com a reforma trabalhista, você pode fracionar em até três períodos. Então, hoje, com a reforma trabalhista, mesmo sendo menor, você pode fracionar em até três períodos. Desde que haja concordância do empregado e desde que um desses períodos tem que ter pelo menos 14 dias. E os demais não podem ser em períodos a cinco dias. Tá bom? Despenca em prova. Prazo prescricional. O que acontece aqui? Contra o empregado com menos 18 anos, o menor de 18 anos, não conta prazo prescricional. Artigo 440 da CLT. Contra o menor, não conta prazo prescricional. Exemplo. O termo do contrato de trabalho ocorreu quando o trabalhador completou 17 anos de idade. 17 anos. Não ocorre prazo prescricional, não. Até que ele completa 18 anos de idade. Quando ele completa 18 anos de idade, inicia-se, então, o prazo prescricional de dois anos. Pra ingressar como ação perante a justiça do trabalho. Ficou claro isso? Joia. Em relação ao aprendiz, vale a pena vocês lerem muito o quadro 2 do quadro 3-3. O aprendiz é uma modalidade de contrato de trabalho especial. É um contrato de trabalho voltado pra contratar um trabalhador entre 14 e 24 anos de idade. Pra um programa de aprendizagem, de formação técnico profissional, metódico, totalmente compatível com desenvolvimento físico, moral, psicológico desse adolescente. Então, isso que é importante. E aqui que eu coloquei destaque. Empregado. Isso é importante, gente. Aprendiz é empregado. Estagiário não é empregado. Estagiário é relação de trabalho, diversa relação de emprego. O aprendiz é empregado. Então, se o aprendiz é empregado, vem cá, ele vai ao shopping. Então, estão presentes os requisitos da relação de emprego. Subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. É verdade. Leia esses artigos, tá? Isso é muito importante. Coloquei pra vocês aqui. Relação à idade. Relação aqui. Aprendiz, ó. Idade e garantia de salário. Idade. Empregado com mais de 14 anos e com menos de 24 anos de idade. Essa limitação máxima de 24 anos, ela só não vai ser aplicada se for um aprendiz com deficiência. Aí não aplica. Prioridade pra atender, né? Adolescente entre 14 e 18 anos, é verdade. Garantia de salário. Nunca, ó. Sempre o aprendiz vai ser assegurado, salvo condição mais favorável, o salário mínimo hora. Só pra ficar clara em relação a isso. É um contrato formal? É. É um contrato escrito. Contrato é escrito. Isso é, carteira de trabalho deve ser anotada tranquilamente. Construindo lá que o contrato é de aprendizagem. Não pode ser verbal. Não pode ser tácito. Existe matrícula e frequência na escola. Aprendiz tem que estar matriculado. Tem que frequentar a escola. Caso não tenha concluído o ensino médio, né? Nesse caso, é diferente. Agora, na localidade em que você não tem oferta de ensino médio, aí a contratação do aprendiz pode ocorrer sem a frequência na escola, desde que tenha concluído o ensino fundamental. Inscrição em programa de aprendizagem com formação técnico profissional, com outro curso oferecido pelo SENAC, SENAR, SESC, enfim, atividades lá sem fins lucrativos. Prazo do contrato, minha gente, qual é o prazo do contrato? Contrato de aprendizagem é um contrato por prazo determinado. Não posso esquecer disso. Assim sendo, não pode ser firmado por mais dois anos com o mesmo empregado. A exceção ao limite do prazo máximo de dois anos, não vai aplicar se for aprendiz com deficiência. FGTS alíquota, 2% sobre a remuneração. Pros demais empregados, regra, 8% sobre a remuneração. Aprendiz, 2%, tá? Obrigatoriedade em contratar, sim. Sim, sim, sim. Estabelecimentos que qualquer natureza estão obrigados a contratar, pelo menos, né? De 5% a 15% dos funcionários da empresa tem que ser aí aprendizes. Não esqueçam disso. Jornada do aprendiz. Coloquei em tóxico, bem mais didático, né? Reduzida. Jornada de 6 horas diárias, excepcionalmente, pode ser ampliada pra 8 horas, se o aprendiz já tiver completado o ensino fundamental. E ainda, se nessas horas forem computadas, as horas destinadas também, aprendizagem técnica, tá? Fica claro isso. Prorrogação e compensação, vedadas, vedado. Eita, como muda, né? Pro menor, menor não faz horas extras, salvo. Compensão e imporção maior. Aprendiz, vedado. Vedado, não faz. Térmico do contrato de aprendizagem. Extinção normal, quando se acaba o prazo. Já que é um contrato por prazo determinado, mas pode ter extinção antecipada também. Naquelas hipóteses em que o aprendiz, ele não teve desempenho suficiente. Coloquei aqui, né? Desempenho suficiente na aplicação do aprendiz. Falta disciplinar grave, ausência de ficar da escola, a pedido pro aprendiz. Então, nessas situações, você tem o rompimento do contrato por prazo determinado. Pro aprendiz, detalhe, no rompimento antecipado, você não aplica aqueles artigos 479 e o 480 da Série T. Tem que ser esperto nisso. Leitura, pente fino, é o que há com muitas questões. Não precisa não errar nenhuma questão que envolve proteção ao trabalho do menor. Conta comigo, vamos juntos. Bons estudos, trabalho, não dá trabalho. Valeu! E aí E aí